Música Qual será o meu futuro? E Jesus lidava com 12 homens, que depois virou 11 Mas esses 11 homens, Jesus trabalhou no coração deles querendo dizer assim Olha, não se preocupem com o dia de amanhã Jesus não estava querendo gerar 11 homens assim, tranquilos, despreocupados Como quem diz assim, não estou nem aí, não estou nem aí, não é lógico Principalmente com relação ao reino de Deus Os discípulos tinham uma missão de preparar aquilo que iria acontecer no futuro Eles eram a base, chamados realmente A doutrina dos apóstolos é a base do que a igreja tem hoje Até hoje nós os espelhamos Sempre que temos uma dúvida, vamos para a base apostólica Onde eles trouxeram os ensinos, quanto tempo faz isso? Então Jesus jamais quis Colocar no coração deles um coração despreocupado ou acomodado, não Mas Jesus queria colocar no coração deles o seguinte A tua preocupação não vai mudar o teu dia de amanhã Uma noite sem dormir não vai mudar o exame, o resultado do exame médico Uma noite desconfortável rolando na cama para lá e para cá Não vai resolver o problema com o filho, não vai resolver o seu problema de maneira nenhuma Então se é para gastar alguma coisa que eu possa gastar na presença de Deus Se é para eu ficar realmente, entrar em alguma batalha que eu entre nesta batalha na presença do Senhor Meus irmãos, Deus nunca quis que o seu povo vivesse um passo no escuro Por isso que ele diz, Amós diz, tudo que o Senhor for fazer Ele terá uma comunicação Ele terá uma palavra no nosso meio Ele terá um sentimento que vai reger nossos corações Por isso nós não devemos viver, irmão, essa ansiedade Existe uma guerra Surge Um chip novo Surge uma ansiedade nova O Pix Que é uma transferência bancária Descontrola uma porção de pessoas Vira comentário na internet Irmãos, tudo gera uma preocupação Tudo gera uma ansiedade A Bíblia Sagrada diz Se por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará Quer dizer que eu vou viver agora preocupado com esse esfriamento do amor? Não Eu vou declarar que o amor vai esfriar em muitos Mas não no meu coração O meu coração vai continuar aquecido pela minha oração Pela minha comunhão Pela minha vida na presença de Deus Irmãos, o meu futuro está dependendo inteiramente Do que eu estou vivendo agora Você sabe, nós sabemos Que nós carregamos sobre nós Influências do passado Tem pessoas que carregam traumas Traumas de sua criação Traumas de sua casa Traumas de sua família Tem pessoas que causam Que levam traumas De coisas que viveram dentro de casa E eu quero dizer a você Até que ponto, irmãos? O pensamento de Jesus Era fazer duas coisas Que nós não vivêssemos Influenciados pelo passado Mas que nós também não vivêssemos De forma nenhuma Preocupados com o nosso futuro Porque na verdade Todo presente Todo presente Marcas Por exemplo, que nós temos Agora Que carregamos agora Ela é fruto do que foi fabricado no passado Então eu quero dizer a você Nesse momento Daqui a pouquinho Isso vai ser passado O que você está fazendo agora Vai ser passado Se você está vivendo bem ou mal Daqui a pouquinho Isso vai ser passado Se você vive bem ou mal Dentro da sua casa Se você decidiu viver Uma vida de oração Uma vida de comunhão com Deus Isso agora é presente Mas será passado Daqui a pouquinho, meu irmão Você vai viver o resultado Do que você viveu hoje Do que você viveu agora Eu vivo muitas coisas Neste momento Que eu decidi lá atrás Que eu decidi Tempos passados Fazer, viver Colher, plantar E tudo isso Hoje, meu irmão Eu estou colhendo Mas foram decisões De um presente Que hoje é passado Então eu quero dizer a você Em nome de Jesus Se você quer que o seu amanhã Seja um amanhã abençoado Você precisa começar A plantar isso agora Você precisa começar A desenvolver isso agora Existem tantas dificuldades Às vezes Familiares Dificuldades de relacionamento Nesses dias Tão complexos Que tem crescido Tantas dificuldades Familiares Os irmãos que trabalham No departamento de família Tem vivido isso Na pele Ontem ainda estávamos Em treinamento Sábado Sábados E sexta-feira Foi isso Estava em treinamento Aqui para cursos de noivo Para preparar jovens Para o seu futuro Para pelo menos Eles entrarem no casamento De uma forma melhor Porque meus irmãos Os casamentos Estão vivendo Seus momentos difíceis Suas dificuldades E tudo isso Irmãos O que nós estamos fazendo Agora Vai ser refletido Amanhã Olhe bem A Bíblia Sagrada Nos diz Jeremias No capítulo 11 Ou 29 E versículo 11 Ele diz o seguinte Eu é que sei Capítulo 29 E 11 Jeremias Eu é que sei O que Que pensamentos Tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais Então me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração A palavra de Jeremias Para o povo de Deus Quando ele diz Eu é que sei Que pensamentos Tenho a vosso respeito Por certo Essa declaração De Jeremias Era porque a mente Do povo de Deus Imaginava um futuro Para eles mesmos Mas por causa Das circunstâncias Eles não conseguiam Realmente firmar Seus pensamentos No futuro sonhado No futuro desejado Quantas vezes Você pensa algo Com relação a sua casa A sua família Mas uma circunstância Que acontece Parece que desmancha Todos os sonhos Os sentimentos Que você tem Sobre a sua casa Irmãos Ei Os pensamentos Futuros Que você tem Para a sua casa Eles são Possíveis Quantos podem dar um amém? Amém? Irmãos O Senhor está dizendo Ao povo de Deus Ao seu povo Ele está dizendo Eu é que sei Que pensamentos Tenho A vosso respeito Está em mim Eu sei os pensamentos Que eu tenho Só que tem uma coisa linda Aqui nesse texto Que o Senhor diz Para Israel Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim Que desejais Qual é o fim Que você deseja? Qual é o fim Que você imagina? Qual é o fim Que você pensa? Para você Para a sua casa Para a sua família Qual é o final Que você imagina Para você? Era sobre isso Que Jeremias Estava falando Com o povo de Deus Só irmãos Que o pensamento De futuro Que Jeremias Passa para a nação De Israel Tem uma relação Com invocar ao Senhor Orar ao Senhor E buscar ao Senhor De todo o coração Esse futuro sonhado Que Deus estava agora Através do profeta Jeremias Passando ao seu povo Tinha uma relação Com o estado espiritual De Israel Irmãos Não tem como Eu sonhar futuro Sem base espiritual Não tem como Eu sonhar futuro Para a família Para filhos Para casamento Sem base espiritual Toda base Que sustenta Uma casa Ela tem uma relação Íntima De como você Vive com Deus Como é a sua vida Com o Senhor Jeremias Não está dizendo assim Não está aqui Fazendo uma confissão Positiva O que você pensar Sobre o seu futuro Isso vai acontecer Jeremias não estava aqui Alimentando A confissão positiva Tudo que você pensar De bom Vai acontecer Isso você acha Em qualquer almanac Você acha Em qualquer livrinho De autoajuda Essas frases de efeito Pense o bem Desde manhã Que no final O bem vai acontecer Pense positivo Que no final do dia O que é positivo Vai acontecer Não Isso não é realidade Isso não é verdade Meu irmão Agora a verdade é Que o seu futuro Tem a ver Com a vida Que você vive Hoje Na presença Do Senhor Seu Deus Tchau Tchau Tchau